Aleluia, isso mesmo, diga eu sou um sucesso, que benção hein, que palavra abençoada, glória a Deus pela vida do pastor Jacques, você pode dar um glória a Deus pela vida do pastor Jacques, que benção né, se eu fosse de Mossoró eu era dessa igreja, aleluia, louvado seja Deus, amém? Aleluia, deixa eu me abrir aqui, aleluia, quantos estão aprendendo alguma coisa sobre fé esses dias? Então, hoje à noite nós vamos aprender a tirar do invisível para o visível, benção não? Aprender a trazer do espiritual para o natural, ok? Vamos abrir em 2 Coríntios capítulo de número 4, 2 Coríntios capítulo de número 4, verso de número 16, eu gostaria de pedir aos irmãos se puderem colocar aqui embaixo, eu agradeço ao público, ok? Por isso não desanimamos, pelo contrário, diga pelo contrário, agora que eu estou animado mesmo, aleluia, amém? Se eu não desanimo, pelo contrário, eu estou o quê? Animado, então fé ignora o quadro visível, aleluia, grava isso, fé ignora o quadro visível, porque fé não anda por vista, vista está limitado ao que você está vendo, visão não está limitada ao que você está vendo, e fé é uma visão, lembra que ele disse, escreve a visão? Vou te dar um exemplo, quantos conseguem ver o seu quarto agora? Já dei esse misericórdia por causa da cama que está na cama, aleluia, ok? Mas você consegue ver seu quarto, seu guarda-roupa, ok? Você consegue ver seu carro no estacionamento? Ok? Sua visão, sua vista consegue vê-lo? Por quê? Por causa dessa parede, mas não é porque você não está vendo que seu carro não existe. Seu carro está lá, e eu não estou falando só para quem tem carro manifesta. Nossa, eu não entendi. Porque do mesmo jeito que pela visão você está vendo seu carro, você que não tem carro ainda, pela visão, pode ver o seu lá também. Oh, aleluia, nós vamos entender fé esses dias e vai ser maravilhoso. Amém? Então, eu quero começar com o primeiro exemplo, vamos lá. Diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior diga homem exterior, o que é homem exterior? Esse, essa carcaça aqui, ok? Então, contudo nosso homem interior, diga homem interior, esse é o que é o da fé, se renova de dia em dia, porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós até vem. Elas são eternas. Estão comigo até aí? Vá para Hebreus capítulo 11, verso de número 1, verso de número 1, a definição bíblica dada com relação a fé, ele diz, ora, nesse caso a natureza da fé é assim, a fé é a certeza, diga certeza, ok? Convicção, a fé é convicção, se não há convicção, não há fé. Amém? Então, a fé é a certeza de coisas, diga coisas. Ok, carro é uma coisa, casa é uma coisa, então pronto, as coisas que você precisa, ela, a fé é a certeza dessas coisas. Eu acho muito engraçado que quando nós falamos sobre prosperidade ou reivindicar coisas ou receber carro, caso o pessoal diz, ah, você está sendo material. material. Material significa que foi materializado. Material significa saiu do invisível e se manifestou. Vou te dar um exemplo. Imagine que aqui é uma árvore, aqui é uma árvore. Um cachorro passa pela árvore, levanta a perninha e para ele é apenas um banheiro. Um homem cansado olha para a árvore, se escora nela e descansa. Um visionário olha para a árvore e faz. Meu Deus do céu! Por que ele está rindo? Porque ele está vendo um sofá, uma mesa, uma cadeira e um armário. O cachorro só viu um lugar para fazer xixi, o cansado só viu um lugar para ele descansar. Mas o visionário viu móveis e agora ele vai para um papel e coloca num desenho o que ele vai extrair dali e ele começa a dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. preste atenção agora. A fé está trabalhando com uma imagem e com uma confissão. Vocês estão comigo? Aquele homem consegue agora extrair de uma árvore um sofá que para o cachorro foi apenas um banheiro e para o cansado foi apenas uma escora. Então, quando Deus chama o justo viver pela fé, Deus chama o justo para ver onde ninguém está vendo. Eu declaro que é o que vai acontecer com a sua vida. Você vai ver coisas de oportunidade nessa cidade que ninguém nunca viu. Deus vai te dar visões de empresa e de sucesso que ninguém nunca viu. Porque você é o visionário, você vê onde ninguém vê. Quem lembra que Moisés ficou firme como quem vê o invisível? Como é que você fica firme como quem vê o invisível? Pensamento. Então, aqui está o segredo para você dominar. Não permitir nenhum pensamento fora da palavra. entrar e você tem que trazer o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. De acordo com o que a palavra de Deus diz. Você está crendo em algo e o pensamento está contra aquilo. Você traz aquele pensamento cativo à obediência de Cristo. E a segunda coisa que ele diz é que fé é a prova. Diga, fé é a prova. De quê? Das coisas que se esperam ou de fatos que você não vê. Exemplo. O pastor chega na loja e diz, olha que púlpito lindo, eu gostei. Vou comprar esse para a igreja. E aí ele diz, menino, eu quero esse púlpito. E ele compra o púlpito, ele paga o púlpito e dão para ele uma nota fiscal. E aí o rapaz chega e diz, pastor, é o seguinte, nós só temos este mostruário e ele está com os defeitos aqui e tal e tal. Mas daqui a dez dias ele vai estar na sua igreja. Na nota fiscal está escrito tudo o que é o púlpito. O tamanho do púlpito, a cor do púlpito, o modelo do púlpito. O pastor chega na igreja e diz, nós temos um púlpito tão lindo, meu irmão. E você olha, cadê o púlpito? E aí ele chega e diz, olha aqui, o púlpito nosso. Você diz, pastor, é uma nota fiscal. Interessante. O que é a nota fiscal? É a prova do que não se vê. É a certeza do que se espera. Se o ladrão roubar a sua nota fiscal, chegar na loja e dizer, eu vim buscar. O pastor mandou eu vim buscar aqui, ele roubou. E o cara da loja, ah, foi, me dê a nota fiscal. Ah, ok, confere, entrega para ele. Por isso que tudo que o diabo quer é roubar a sua fé. Porque sua fé é a sua nota fiscal. E o que está escrito na nota fiscal é exatamente o que você tem para receber. O que está na palavra é exatamente o que você tem para receber. Agora você pega pelo que está escrito e aí o cara manda um púlpito de madeira. O pastor é obrigado a receber? Não, porque não foi o que ele pediu. Deus não é daltônico. Deus não tem problemas. Deus sabe exatamente o que você quer. E é por isso que você precisa ser específico na fé. Exemplo, você entra no supermercado. E enquanto você não definir aqui o que quer, nunca vai ter no carrinho. Embora o supermercado tenha tudo o que você precisa. E aí, enquanto você não se define, e a maioria dos crentes estão aqui. Seja o que Deus quiser, seja feita a tua vontade. Oh Deus, se for a tua vontade. Então, estão passeando no supermercado de Deus dessa forma, com o carro vazio? Quando quem é definido vai lá e pega. Diga para o seu vizinho, fé vai lá e pega. Mais uma vez, fé vai lá e pega. Assim que alguém chegou para Jesus e disse, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Jesus, Jesus olhou para ele e disse, o que você quer que eu faça por você? Ele poderia dizer, oh Senhor, eu queria uma oferta aí para pagar minhas contas. Eu queria comer aquele pãozinho, aquele peixe lá da última multiplicação. Por que Jesus disse, o que você quer que eu faça? Por que Jesus espera que você seja definido? E aí ele disse, eu quero ver. Olha que coisa, veja. Jesus não disse, deixe-me orar, vou fazer uma campanha, vou falar com Deus. Amanhã, amanhã eu vou subir o monte, aí eu falo com Deus sem respeito. Ele disse, então veja. E a resposta foi, seja feito de acordo com a sua fé. Diga, Deus fará de acordo com a sua fé. Os maiores milagres na Bíblia estão finalizados com essa frase. De acordo com a sua fé, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua fé. Vários milagres na Bíblia, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua fé. Por isso que, cuide de sua fé. Cuide de sua nota fiscal. Se você tem uma promessa de Deus, o que está escrito na promessa é para que você tenha uma imagem do que Deus quer fazer. Veja que quando Maria foi receber o milagre dela, ela disse, Como é que eu vou ter um filho se eu não tenho relação com homem nenhum? Presta atenção. O natural era, para ter filho, teria que ter relação. E ela disse, como eu vou ter esse filho se eu não tenho relação com homem nenhum? Aí, o Senhor dá a ela uma visão. Ele disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. E ele vai envolver você. E o que vai nascer em você é dela. Ele disse, mas como vai ser isso? Eu não tenho relação com homem nenhum. Ele disse, lembra de Isabel, tua prima? O que é que o anjo fez com essa mensagem? Despertou a imagem dela. Presta atenção. Isabel, tua prima, ela disse, lembro. Ela já está no sexto mês de gravidez. Para aquela que era estéreo. Por que o anjo falou isso? Porque ele precisa trabalhar com a imagem. Porque é primeiro no invisível, para depois ser no visível. Amém? Marcos 11, 23. Nós vamos ver esse versículo. E eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Marcos 11, 23. Diz assim. Em verdade, em verdade, vos digo. Jogou aqui, meu filho. Que se alguém, diga alguém. Tem alguém aqui? Então, você está classificado ou qualificado para isso aqui. Se alguém disser. Presta atenção. A este monte, ergue-te. Olha a visão. Lança-te no mar. Olha a imagem. Ergue-te. Lança-te no mar. E não duvidar no seu coração. Mas crê que se fará o que diz. Assim será com ele. Verso 24. Por isso vos digo. Que tudo quanto em oração pedirdes. Invisível. Crede que recebestes. Invisível. Será assim convosco. Visível. Diga. Primeiro o invisível. Depois o visível. Ok. Não é à toa que Deus chamou Abraão. Mandou ele sair da tenda. E ele olhar para as estrelas. Porque Abraão precisava de uma imagem. Ele teria que arrancar a mente dele. Do ventre da mulher dele. Da condição física dele. E dos anos dele e da esposa. E aí a confissão ajudou ele. A fixar no invisível. Obrigado assim será. 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 Deus deu a imagem. Para ele tirar a mente dele. Da infertilidade da esposa. Do ventre apodrecido da esposa. E fixar na soberania de Deus. Se Deus fez isso lá. Deus vai fazer isso aqui. Aleluia. Vocês estão comigo? Então quando Deus vai fazer algo. Ele vai lhe dar uma palavra. E a palavra que ele lhe dá. Tem a imagem dentro. Para você extrair de dentro para fora. O que Deus quer fazer na sua vida. Eu colarei a Deus. Vamos lá. Versículo 2. Hebreus 11.2. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Diga pela fé. Se você pegar a definição de fé do versículo 1. Você pode ler assim. Pela certeza das coisas que se esperam. E pela prova das coisas que não se veem. Os antigos alcançaram. Você pode alcançar hoje à noite. Você pode alcançar hoje à noite. Você pode obter hoje à noite. Como? Pela certeza das coisas que se esperam. Veja. Coisas que se esperam. A fé tem um processo de tempo. Entre o que você crê. Ao tempo que se manifesta. Lembra? Crê que recebeste. Será seu. Nesse processo você caminha dizendo. Obrigado pai já é meu. 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 Quando vier o pensamento. Como você vai pagar? Eu não tenho relação com homem nenhum. Isso não depende de homem nenhum. Presta atenção. Seu milagre não tem relação com homem nenhum. Seu milagre não depende de homem nenhum. Seu milagre depende de você. Sua fé é Deus. Diga para o seu vizinho. Seu milagre depende de você. Sua fé é Deus. E é por isso que ele vai acontecer. Porque Deus está enchendo seu coração de fé esses dias. Para ver o invisível. Veja que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Uma imagem. Quando Deus chamou Abraão. E disse. Eu quero que você me dê Isaac. O que era que Deus estava fazendo com Abraão? Removendo a base visível dele. Abraão recebeu Isaac pelo visível. Pelo invisível. Quando Isaac nasceu. Ele trouxe agora para ficar na vista dele. Agora vai acontecer. O menino está aqui. Deus disse. Ei, me dê ele. O que era aquilo? Estou removendo sua base visível. Eu não sou fiel por causa desse carro. Eu não sou fiel para você por causa desse emprego. Fidelidade faz parte da minha natureza. Aleluia. Deus é fiel. Com carro ou sem carro. Se manifestou. Deus é fiel. Estão comigo? Então Deus foi tirando a base visível dele. Aí Abraão. A Bíblia diz que Deus disse. Vá no monto que eu vou te mostrar. Vá embora. Aí ele saiu. Três dias. Sem saber por onde ia. Ele saiu. E durante esses três dias. A Bíblia diz que ele foi considerando. Diga considerar. A palavra considerar é montar as peças como um quebra-cabeça. Quem lembra daquele quebra-cabeça que você saia montando e colocava uma imagem assim? Eu gostava muito de montar aquelas peças lá. Então você monta a imagem. Abraão começou a considerar. Espera aí. Esse menino veio e eu não tinha condição de tê-lo. Sara não tinha condição de tê-lo. Deus não vai cumprir a promessa porque o menino está aí. Deus vai cumprir a promessa porque se ele promete, ele cumpre o que fala. E mesmo, preste atenção, mesmo que eu o mate, Deus é poderoso para ressustar. Porque se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se ele falou. Aleluia. Então, o que é que eu estou ensinando a você hoje à noite? Aprendendo a trazer do invisível para o visível. E aí onde entra, seu pensamento é tão importante. Esse caroço de feijão é tão importante. Por isso que você tem que encher seu coração com a palavra para ele ser uma âncora para a sua alma. Porque a Bíblia diz que aquele que duvida não recebe nada de Deus. Não recebe nada. E ele diz, mas nem pense que vai receber. O diabo faz você duvidar porque ele sabe que se você sai da fé e entra em dúvida, você entrou no campo minado dele. Então, fé para você é rocha. Para o diabo é lodo. O diabo não se firma na verdade. Se você puxar ele para o seu campo, toda vez que ele vier, você derruba ele. Mas se o diabo leva você para dúvida e incredulidade, aí você apanha toda vez. Porque para ele, a mentira é verdade. Vocês estão comigo? Amém? Olha comigo o Lucas, capítulo 5. Vocês estão pegando alguma coisa? Diga, seu milagre está dependendo unicamente de você. Estou quebrando tradição aqui, não estou? Oh, se Deus quiser, oh, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Meu Deus. Uma vez eu estava orando por uma coisa grande, e aí eu cheguei bem religioso para Deus e diz, Oh, Deus, para Ti tudo é possível, Senhor. Tua palavra diz que para Ti tudo é possível. Inconscientemente eu estava jogando a resposta para ele. Mas eu ouvi nítido e claro, para o que crê também. E o Pai, é isso, Tua palavra diz que tudo é possível. E eu ouvi de novo, para o que crê também. Eu parei para prestar atenção e eu digo, entendi. Eu estava querendo jogar uma resposta para ele que era minha. E nós estamos querendo fazer isso com Deus. Ele disse, quem crê, recebe. Para o que crê, tudo é possível. Para o que crê, as portas se abrem. Para o que crê, o céu se abre. Para o que crê, bem lhe irá em tudo que realizar. Porque tudo é possível para aquele que crê. Ele disse, se você crê, vai ver a glória. E nós estamos querendo jogar para Deus. O que Deus disse, se você crê, recebe. Se Jesus estivesse aqui fisicamente hoje à noite, você teria que crê. Tem alguns milagres que Jesus fez, eu não sei se você ia querer recebê-lo. Cuspir, fazer lodo e jogar na sua rosta, hein? E maquiagem. Aleluia. Já pensou? Agora, independente do lodo, se o cara não cresse, não receberia. Porque a condição para Deus fazer algo é você crer. E a Bíblia fala que crer é manter sua mente num foco e num propósito, até que ele se manifeste. É estar firme numa visão e não abrir mão dela. Estão comigo? Então, eu vou te mostrar algo interessante aqui. Lucas 5, verso 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Isso é uma coisa muito boa. Digo, ouvi a palavra de Deus. Esses são princípios para milagres. Ouvi a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Ok? Muitos de nós já ouvimos várias pregações sobre isso. Mas, sobre a tua palavra, lançarei as redes. Primeira coisa. Primeiro segredo para esse milagre aqui. Verso 1. Apertou para ouvir a palavra. Faça qualquer coisa para ouvir a palavra. Invista para ouvir a palavra. Tome a decisão de ouvir a palavra. Se esforce para ouvir a palavra. Deus disse para José, esforce, tenha bom ânimo. Isso vale para a sua casa. Quando você se sentar para estudar, que o sono vier, esforce-se. Aperte-se. Domine seus sonos. Domine seu cansaço. E diga, eu vou entender isso aqui. E leia de novo, e leia de novo, e leia de novo, e leia de novo. Não tenha pressa para ler a Bíblia toda, porque ninguém nunca leu a Bíblia toda. Leu a história da Bíblia. Mas a Bíblia não consegue ler toda. Porque, às vezes, eu estou lendo a Bíblia e tem coisa que eu me enganchei e passou seis meses. Às vezes, não há vírgula. Não tem como você ler a Bíblia toda, porque a Bíblia é Deus. A palavra é Ele. Ele é a palavra. Vocês estão comigo? Alguém leu a história da Bíblia? Isso aí você lê em um ano. Mas a palavra? Porque quando você começa a ler a palavra, ela começa a ler você. E quando ela começa a ler você, você chora, você se arrepende, você ora, você volta de novo. Aí é diferente. Alguém já esteve lendo a Bíblia e a Bíblia começou a ler você? Aí você começa a chorar. E você diz, oh Deus. E chora. Ok? Faz música. Dá pregação de um versículo só. Então, faça qualquer coisa para ouvir a palavra de Deus. Tome decisões na sua vida. Eu vou ouvir a palavra. Ah, minha tia não está enxergando. Minha tia ama a senhora, mas é hora de ir para a igreja, viu? Eu vou precisar ouvir a palavra. Quem pararia qualquer coisa para abastecer seu carro sabendo que ele está entrando na reserva? Quantos de vocês aqui não atenderiam qualquer telefonema sabendo que alguém ia ligar para você para fechar um grande contrato? Você não ia atender, né? Sua tia ligava e você dizia, daqui a pouco eu atendo, tia. Seu irmão ligava e você dizia, depois, depois, depois. Foi porque você estava esperando uma ligação que ia ser muito importante para você e para toda a sua família. Então, você vai dispensando. Até que aquela ligação chegue. Você fecha o contrato. Agora você atende todo mundo. Você dizia, opa, tudo bom? Beleza? Maravilha? Agora, preste atenção. Isso é dar crédito a algo. Atenção específica. A Bíblia fala sobre atentamente. Muitos milagres que aconteceram na Bíblia, eles estavam atentos. Jesus foi levantado e a Bíblia diz que ele mesmo falou, como Moisés levantou a serpente bronze, importa que o filho do homem seja levantado. Agora, eles estão no arraial e, por causa da murmuração deles, cobra saíram e começaram a morder todo mundo. Você imagina um lugar onde eles abriam a panela, cobra, colchão cobra, ia para a barraca, cobra, no meio do acampamento cobra, por causa de murmuração. Murmuração é uma coisa muito séria. Cuidado com o que você está falando, que isso pode estar abrindo porta para demônios entrarem, atacar suas finanças, sua família, seus filhos. Vocês estão comigo? E depois você diz, não sei por que isso está acontecendo, porque sua boca tem murmurado mais do que dado graças. Então, as cobras estão mordendo. Moisés vai a Deus e diz, Deus, e agora o que é que eu faço? O pessoal está morrendo. Me perdoe. Deus diz, ok, levanta uma serpente de bronze. Quem olhar para ela viverá. Não era quem desse uma olhada, é quem fixasse os olhos. Agora, você tem uma cobra subindo na sua perna e você tem que olhar para aquela cruz. Ou seja, você precisa ter uma imagem de que se ela está paralisada lá, ela vai estar paralisada aqui. Eu não sei se muitos de nós estariam com fé suficiente para ver cobra rodando no pé da gente. Mas olha que fé, hein? Eu vou olhar para aquilo paralisado, porque no meu corpo não tem poder. E todos que fizeram isso, viveram. Então, é importante entender que sua mente tem um processo muito grande entre o invisível e o provisível. É por isso que o diabo investe em distração, para encher sua mente com coisas, para você não conseguir pensar como Deus pensa. Quando ele fala sobre cura em provérbios, ele diz, atente. Se você atentar, se você inclinar os seus ouvidos, a minha palavra, você será curado. Ou seja, você pode receber cura, sem que ninguém ore por você. Deuteronômio 28, ele diz, se você atentamente ouvir a minha voz, olha só. Se você atentamente ouvir, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ele não disse se um pregador orar para você, impor as mãos, participar de uma campanha ou de um evento. Ele disse, se você ouvir atentamente, as bênçãos virão e te alcançarão. Primeiro, será abençoado na entrada, será abençoado na saída, será abençoado no campo, será abençoado na cidade. Tudo que você faz prospera, teus celeiros se encherão, os armários se encherão. O Senhor determinará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que você empreender fazer. Aleluia. Só estarás em cima e não embaixo, estarás cabeça e não cauda. Se você ouvir, olha só isso, ouvi. Aleluia. Gente, é bênção demais. Deus resolve a nossa vida de uma maneira muito fácil. Primeira coisa, diga, ouvi a palavra. Versículo 2. Segunda coisa, e viu dois barcos. Toda vez que você ouve a palavra, o pastor ensinou no primeiro período, Deus vai te dar uma visão. Ele viu dois barcos. Terceiro, entrando em um barco. Diga para o seu vizinho, deixa a palavra entrar em você. Aleluia. Quebrar os conceitos. Quebrar as ideias que você teve. Deixa ela entrar em você. Se a palavra prevalecer, lembra João 15, 7. Se estiveres em mim e minhas palavras estiveres em vós, peça o que quiser e vos será feito. Gente, Deus tirou nosso limite. Deus tirou nossa mentalidade de pobreza, de miséria. Ele disse, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, peça o que quiser. Agora, outra coisa, pediu-lhe. Sempre que Deus vai fazer algo por ti, Ele pede algo de ti. Eu estou falando os passos de milagres aqui. Primeiro, apertou para ouvir a palavra. Segundo, viu. Terceiro, entrou. Quarto, pediu. Deus sempre vai lhe pedir algo. Mas não é porque Ele precisa daquilo. É porque Ele quer ver seu coração com relação àquilo. E se não duvidar no coração, é seu. O problema de muitos não receberem coisas é porque tem guardado mágoa no coração. Não deixe nada no seu coração, a não ser a palavra de Deus. Eu lembro de um cara que me fez uma raiva muito grande. E eu estava orando de madrugada e vi o rosto dele. E o nome de Jesus. Gente, eu estava com muita raiva. E na mesma hora, eu parei de orar. Porque quando você tem mágoa de alguém, o rosto dela aparece. E ela trava você de orar. E eu não esqueço até hoje o que Deus disse para mim. Perdoe-a. Eu disse, quê? Ele disse, perdoe e esqueça. Eu disse, ah, ah, ah. Eu bati na minha potrona de papai. Ele disse, perdoe ainda, mas agora esquecer. Aí ele disse, eu vou te ensinar algo. Não é isso que minha palavra diz? Eu disse, sim, senhor, é. Ele disse, ok. Você lembra da ferroada de mar e bonde que você levou? Eu disse, lembro. Com raiva. Deus falando e eu com raiva. Eu disse, lembro. Ele disse, onde foi? Eu disse, aqui. Aí Deus disse, aperta lá. Aí eu apertei. Ele disse, doeu? Eu disse, não. Ele disse, por que não doeu? Ele disse, porque eu tirei o ferrão. Ele disse, perdoe e esqueça isso. Você lembra onde foi? Você lembra como foi? Mas aquilo não dói mais em você. Isso é o que o perdão faz. Ele tira o ferrão. Então, você vai se lembrar de tudo que fizeram de mal contra você. Mas você ri. Porque não tem mais ofensa no coração. Se você lembra de algo e aquilo tira de novo, o ferrão está aí. Vamos arrancar esse ferrão hoje. Porque no versículo 25 do capítulo 11 de Mateus, ele diz, epa, se vocês não perdoarem, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as suas ofensas. Porque a fé opera pelo amor. Vocês estão comigo? Então, tem muita gente reivindicando coisas, ordenando coisas, não está funcionando. E seu coração, como é que está, hein? Se tiver lixo aí dentro, não pense que Deus vai usar. Deus não entra em imundície. Ele vai limpar essa casa. E para você receber coisas de Deus, não deixe ofensa no seu coração. Não deixe amargura no seu coração. Não deixe mágoa no seu coração. Fique livre dessas coisas. Seu coração só pode ter a palavra. Nada mais. Pastor, o senhor não sabe o que fizeram. Foi tão difícil. Todo mundo passa por coisas difíceis. E ninguém passou por coisas mais difíceis do que Jesus. E ele perdoou. E não só perdoou, ele disse, perdoe. Os discípulos ficaram com tanta raiva que disseram, Senhor, quantas vezes devem perdoar? Ele disse, setenta vezes de setenta. Ele disse, quer? Aumenta a fé da gente. Ele disse, quer? Eu vou aumentar a fé de vocês? Quando o empregado de vocês sai para trabalhar, quando ele volta tem comida na mesa? Jesus estava dizendo que sua fé é seu empregado. Ela vai trabalhar para você, mas quando ela volta tem comida na mesa? Ele disse, você deve botar, colocar comida na mesa. Então, quando sua fé sair para trabalhar, coloque a palavra diante dela, para que quando a fé volte, se alimente da verdade que você tem. É assim que você aumenta a sua fé. Você não vai orar e dizer, Deus aumenta a minha fé. Ele disse, bota comida para ela. Porque fé vem pelo ouvir a palavra. Vocês estão comigo? Não jogue coisas para Deus, que Ele mandou você fazer. Aleluia. Não sei se vocês vão querer que eu volte, mas tudo bem. Pediu que eu afastasse um pouco da praia. E assentando-se, diga, assentando-se. Quais são os pontos de milagres daqui? Diga, ouvi a palavra. Ver. Entrar. Pedir. Último ponto. Assentar. Deixa a palavra assentar em você. Porque a Bíblia diz que eles receberam a passagem que o pastor leu sobre jogando a semente. Os primeiros receberam com alegria, mas foi de pouca duração, porque não tinha raiz em si mesmo. Então, deixa a verdade assentar em você. Como é que faz isso? Lendo de novo. Lendo de novo. Ouvindo de novo. Ouvindo de novo. Ouvindo de novo. Ouvindo de novo. Quando você começar a ficar com raiva do que está ouvindo, agora você está começando a entender. Depois que a palavra assenta, a própria palavra te ensina. Vai começar a vir versículos e mais versículos dizendo o que você deve ou não fazer. E essa é a maneira de Deus falar contigo. Esquece aquela cena hollywoodiana que foi ensinada para nós naquele filme Os Dez Mandamentos. Assim diz o Senhor. Não matarás. É massa aquilo, né? E às vezes você diz, ó Deus, fala comigo. Aí você fica querendo uma coisa espetacular. Quando vem um versículo, perdoa. Aí você diz, ó Deus, fala. Eu queria ouvir tua voz. Perdoa. Senhor, eu queria prosperar. Abra o meu caminho. Deus. Ó Deus, me revela. Deus. Porque nunca vai haver uma colheta sem que uma semente seja plantada primeiro. Diga, a palavra vai lhe ensinar. Até mesmo aqui você está sentado, o pastor está pregando e o Espírito Santo começa a lhe dar versículo com vocês. Cara, porque o Espírito Santo vai te ensinar independente do que eu estou falando. Veja, eu estou pregando algo, mas por trás do que eu estou pregando tem uma palavra indo aí. Se você só olhar para esse grandão aqui, você não vai receber nada. Você tem que olhar para o dom que está atrás dele. A unção que está ensinando você. Vocês estão comigo? Então, se você prestar atenção, o Espírito Santo vai te dar mais versículo do que eu estou te dando. Vai te dar exemplo. É ele ensinando a você. Lembra? A unção que dele recebeste fica em você. E essa unção ensina você todas as coisas. Mesmo que tenham pessoas ungidas ensinando. O que eu estou ensinando vai testificar no seu coração. E você diz, cara, é isso que eu preciso. Agora vamos para o milagre. Vamos para o milagre. Vamos para o milagre, meu irmão. Diga, tome a decisão de fazer as coisas baseado na palavra. O que foi que ele disse? Sobre sua palavra lançarei minha rede. Não faça nada sem que esteja baseado na palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Então, eu só faço se a palavra de Deus disser. Então, sobre sua palavra eu vou lançar minha rede. Eu trabalhei a noite toda, não ponhei nada. Eu já conheço isso aqui. Eu sou pescador profissional. Tenho barcos, tenho os empregados. Mas eu estava aqui ouvindo o senhor pregando. E eu vou fazer o que o senhor está dizendo. Eles estão embora. Eles entraram no barco e foram. E a Bíblia diz que eles chegaram num lugar. E quando chegaram lá, eles lançaram a rede. Quando eles lançaram a rede, você imagina a rede descendo. E Jesus olhando para eles e eles olhando para Jesus. Você imagina a cena. E eu creio que Jesus disse. Por que vocês não puxam? Eles devem ter olhado para Jesus e fez. João, puxa aqui comigo. Lucas, aqui, aqui. Jura aqui, jura aqui. E Jesus sentado olhando. E eles, aí, imagina um dizendo para você. Será que não enganchou alguma coisa lá embaixo? Não sei. Está pesado a bicha. Puxa, puxa. Os outros, ajuda aqui. Sai daí, homem. Se levanta. Vem para cá. Vem para cá. De repente, as águas começaram. Lembre-se, estava no invisível. E no invisível, já estava cheia. Eles não estavam vendo, mas estava puxando. Entenda. Quando você lança a palavra, ela agarra o que você precisa. Se tiver pesado, por isso que ele diz. Não atentando para as coisas que se veem, são temporais. A leve e momentânea tribulação vai produzir um eterno peso de glória. Então, você diz. Obrigado, pai, é meu. Cada confissão sua é como se você estivesse puxando. Obrigado, pai, é meu. Obrigado, pai, é meu. Obrigado, pai, é meu. Daqui a pouco vai começar na praia, senhor. Daqui a pouco você vai começar a sentir os efeitos. E os outros vão começar a ver. É real. É real. É real. É real. Faça assim comigo. Obrigado, pai, é meu. 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 Obrigado por 500 alunos nessa escola. Obrigado por 500 membros nessa igreja. Obrigado pelo prédio novo. Obrigado pelo terreno maravilhoso. Vai dando graças. Daqui a pouco, do invisível, passa a ser visível. Interessante é que eles acenaram para os outros barcos. Ou seja, no início do milagre é só você mesmo. Por que os outros não foram? Que coisa, não? Ninguém foi. E aí eles começaram a acenar. Ou seja, a bênção de Deus na sua vida vai ser tão grande que você vai ter que compartilhar. Diga para o seu vizinho. É bom que você fique perto de mim. Diga, porque Deus já começou a me dar boa medida. Agora faz assim. Deus começou a me dar sacudida. Mas vai vir a quarta medida aí. E a quarta medida nunca é para nós. A quarta medida não é para mim. A quarta medida é para quem? É para o próximo. Ele diz que vai transbordar. Então diga, a bênção de Deus está sobre a minha vida. E vai começar a transbordar. E para não ter desperdício, Deus colocou você ao meu lado. Porque de mim vai cair para você uma poção dobrada do Espírito Santo. Aleluia! Diga para o seu vizinho, fica perto de mim, meu irmão. Fica perto de mim, meu irmão. Fala para ele, vamos ser irmãos, vamos ser irmãos, vamos ser irmãos. Porque provisão está chegando de maneira sobrenatural, gente. Diga, eu carrego algo que você precisa. Você carrega algo que eu preciso. Toca nele, diz, então pega aí, meu irmão, pega aí. Diga, vai ser bênção sobre bênção. Meu Deus do céu. Oh, aleluia! Segunda Crônicas, capítulo 20. Presta atenção nisso. Segunda Crônicas, capítulo 20. Aleluia! Assim será o que vai acontecer na sua vida. Segunda Crônicas, capítulo 20. Verso 17. Neste encontro, se você ler todo o capítulo, você vai perceber que se levantaram os inimigos contra esse homem. E ele decidiu crer em Deus. E a Bíblia diz que ele foi consultar o Senhor. E quando ele consultou o Senhor, essa foi a resposta. O Espírito Santo veio sobre o profeta. O profeta abriu a boca e começou a dizer uma palavra específica para aquele povo. Que hoje você pode fazer essas coisas para receber milagres. E ele diz, neste encontro, não tereis que pelejar. Nessa batalha, você não vai ter que pelejar. Diga, não vai ter que pelejar. Diga, você não tem que lutar. Você só tem que receber. Você só tem que receber. Quantos já leram Romanos 8,37? O que é que diz lá? Em todas essas coisas, somos... O que é ser mais que vencedor? Aqui está o vencedor. Você é mais que ele. Ok? Jesus é o vencedor. Você é mais que vencedor. Pega a lista. Diga, nudez, perigo, fome, espada, perseguição, tribulação, angústia. Em todas essas, você é mais que vencedor. É o mesmo versículo. Você não tem que pelejar. Porque você é mais que vencedor. Entenda? O mais que vencedor, não peleja. Ele recebe a vitória de quem lutou. Vou te dar um exemplo. Eu vi, quando eu estava lá nos Estados Unidos, essa história de um lutador daquela cidade, que ele foi desafiado pelo seu maior oponente. E ele passou seis meses treinando. Seis meses treinando para aquela luta. Uma grande luta. E no dia da luta, a esposa dele já estava prestes a ganhar o bebê, bem próximo já. Ela não foi para a luta. Ela ficou em casa assistindo o marido dela pela TV. Então, o cara subiu no ringue e começou. Foram doze rounds. Pancada vai. Pancada vem. Murro vai. Murro vem. Sangue correndo. E ela lá. E ela em casa, torcendo pelo marido. E o marido levando pancada. E tinha uma hora que parecia que ia perder. E ele se levantava. Sei que no décimo segundo assalto, que eles chamam, o lutador conseguiu acertar o queixo do oponente. O cara caiu. Abrir a contagem. E o cara não se levantou. Aí começaram. Campeão, 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 campeão. Levantaram ele, botaram no ombro, bateram foto. Ele saiu no jornal. Deram um cheque de cinco milhões de dólares para ele assim. Levantaram o cinturão. Ele saiu em todos os jornais. Quando ele chegou em casa, a esposa dele estava lá vibrando, esperando ele chegar. Quando ele chegou em casa, deu um abraço nela, deu um beijo nela. E deu o cheque para ela. Quando eu ouvi isso, o Espírito Santo me disse, agora você entende o que é ser mais que vencedor? Ela não levou um murro. Ela não derramou uma gota de suor. Ela não derramou uma gota de sangue. Mas ela recebeu um cheque de cinco milhões de dólares. Foi Jesus que apanhou. Foi Jesus que sofreu. Foi Jesus que morreu. Foi Jesus que venceu. Foi Jesus que ressuscitou. Foi Jesus que recebeu o nome acima de todo nome. Quando ele recebeu esse cheque que vale mais do que cinco milhões, disse, vai no meu nome. 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 Agora, você está com o cheque na mão. E perguntando, o que é que eu faço? Aleluia. Vamos tirar do invisível para o visível. Cada confissão sua, cada ação de graça, é você puxando. Quando se sentir pesado e pressão, só dá graças. Obrigado, Pai, já é meu. Obrigado, Pai, já é meu. Obrigado, Pai, já é meu. Presta atenção. Tomai posição. Diga, tomai posição. Fique firme na sua decisão. Amém? Se você está crendo por uma casa, não procura saber preço. Vou te dar outro exemplo. Em fevereiro do ano, vai fazer um ano agora. Estávamos nos Estados Unidos com a minha família, a gente foi para o homecoming. E eu creio que muitos de vocês vão no próximo ano para o homecoming. Lá nos Estados Unidos, para vocês conhecerem a sede do nosso ministério. Pega pela fé. Você não precisa de dinheiro, você precisa de fé. Amém? Então, eu estou lá nos Estados Unidos, aí eu esqueci de trocar 3 mil dólares, 3 mil reais que eu estava lá, eu tinha esquecido. E aí, a outra parte de dinheiro eu tinha deixado no hotel e a gente estava passando na frente de um McDonald's. Entramos lá para lanchar, fiz o pedido. Na hora que eu fui pagar, nossa, esqueci o dólar, a carteira está no hotel. Ah, mas eu tenho dinheiro aqui. Mas não valia nada. Eu tinha 3 mil reais que não valia nada. Tinha dado 15 dólares e pouco, o lanche todo. E agora, eu estou com 3 mil reais, mas não vale nada. Presta atenção. 3 mil reais. Não valia nada, porque não é a moeda de lá. Vê se você pega. Seu salário no céu, não vale nada. Porque a moeda de lá não é euro. Não é dólar. Não é real. A moeda, ela é fé. Quando você está crendo em algo, o diabo lança logo. Mas quanto será? Será que você tem dinheiro para isso? Você começa a rir. Você vai. Porque no reino de Deus, a moeda é fé. Você entende o que eu estou falando? Então, você vai trocar. Vou dar um exemplo. Quando você está ouvindo a palavra, é igual eu te desço uma saca de feijão. Aí você pega o saco de feijão e diz, ô pastor, muito obrigado. Aí você coloca lá, na sua casa. Se você quiser comer feijão, você tem que dar o feijão para o fogo. E o fogo te dá pronto. Então, o que estamos dando aqui são cimentos. Você tem que dar o que eu estou te dando para o espírito. Começa a orar em línguas e pensar no que estamos falando. Ou orar em línguas lendo os versículos que estamos te dando. O que está acontecendo? Fogo. Você já notou que o fogo só libera depois que borbulha? Você sabia que línguas é o borbulhar do espírito? Então, você dá o feijão. E a única coisa que você faz é, fica pronto aí que nós vamos comer feijão. Você não fica preocupado. Será que ele vai cozinhar? Será que não vai cozinhar? Será que vai funcionar? Você coloca o feijão lá e vai fazer outras coisas. Entenda? O fogo faz o processo. O Espírito Santo sabe o processo de deixar a palavra pronta para você. Aleluia. Você só tem que ficar ligado em uma coisa chamada cheiro. Porque quando começar a cheirar, são os sinais. Vai chegar o cheiro do bom perfume de Cristo para você. O Espírito Santo vai emanar para você cheiros de convicção. Então, você diz, coisa grande vai acontecer. Meu Deus, eu estou já sentindo cheio de milagres. Tem milagres hoje à noite aqui disponível para nós, não tem? Esse final de semana vai ser um final de semana de milagres. Gente, eu vou declarar hoje à noite que a próxima vez que eu encontrar você, você vai me dar um testemunho extraordinário. Receba isso. A próxima vez que eu encontrar você, você vai me dar um testemunho extraordinário. Que a palavra da fé vai funcionar para você também. Então, o fogo entrega para você pronto. Você tira. Tem um tempo, você não pode deixar mais do que aquilo. Você sabe a hora, você tem que tirar. E aí, ele diz, tome posição. Diga, tome posição. Segunda coisa, eu digo, fica aí parado. Não é na sua força. Ou seja, pare de ficar revirando na cama. Como vai ser? Quanto que custa? Será que eu tenho dinheiro? Será que o meu salário dá? Será que eu consigo isso? Será que eu consigo aquilo? Será que alguém pode me ajudar? Ah, se aquele homem me emprestasse. Ah, se eu conhecesse o gerente daquele banco. Oh, meu Deus. Pare! Só sabe o que é o Marcos Luciano. Pare! Ok. Pare! Ele diz, fique parado. Deixe de se preocupar. Não anda ansioso por nada. Lembra? Jesus disse. Não anda ansioso por nada. Não se preocupe. Ou seja, não ocupe sua mente antes. E ele disse, e veja. Diga comigo, veja. Você tem que se ver grande. Você tem que se ver fazendo o invisível. Veja o que ninguém está vendo. Veja o que Deus disse. Veja o salvamento. Veja o livramento. Você tem que ver antes de ter. Por isso que se você ver antes, você ri. Quem aqui já puxou o seu extrato? E de acordo com o que está escrito, você ri ou chora? É melhor rir, né? Você olha o extrato e tem lá 100 mil reais. O que é que você faz? Olha só. Você vê o extrato, aí você faz assim, olha. Aleluia! Aí você diz, vou pagar. Tudo porque você está vendo, preste atenção, o que está no extrato. O que está escrito, né? Aí você diz, caramba, vou pagar aquilo, vou pagar aquilo, vou comprar aquilo. Vou passar no chão. Meu Deus do céu. Aí já sai dali, olha. Aleluia! Chega lá na loja, passa aí. Por que você viu o extrato? Vou fazer uma pergunta. Você pegou no dinheiro, você viu o dinheiro, você cheirou o dinheiro, mas você está crendo em quê? Hã? Você está crendo no extrato. E de acordo com o extrato, você está agindo. Primeiro você visualizou e agora você está agindo. Ok? Isso aqui é o extrato de Deus? Quando você abrir e encontrar, eu sou seu pastor, nada lhe falta. Faça a mesma coisa que você faria com o resultado do seu extrato. Dança na frente do seu caixa eletrônico. E diga, ah, já é meu. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E saia, porque Deus vai honrar a sua fé na palavra dele. Lembra o que ele diz em Romanos 10? Aquele que crer não será envergonhado. Se você crer, Deus não vai deixar você passar vergonha. Já notou que é tudo isso que o diabo faz? Quando você quer fazer algo para Deus, o diabo diz, isso não vai acontecer, olha a vergonha que vai ser. Mas aquele que crer não será envergonhado. Deus não vai deixar você ser envergonhado. Veja o livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não tem mais. Não vos assusteis. Amanhã sarlieis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todos os judaos moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor. E o adoraram, dispuseram-se os levitas, os filhos escoatitas, dos coreaitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta. Diga, voz alta. Deus ama louvores altos. Porque isso demanda ousadia. Vocês estão comigo? Quando você tem medo de alguma coisa, ou que alguém escute, você fala baixinho. Não, cala a boca, fala baixinho, mas ninguém vai ver. Você não se louve. Mas agora Deus diz, louve em voz alta. A palavra louvar é lembrar os feitos de Deus. Então quando uma torcida, vamos dar um exemplo. Um time ganha de outro. E a Bíblia diz que quando você louva, você lembra os feitos de Deus. Mas quando você lembra os feitos de Deus, você lembra ao inimigo a derrota que ele teve para Deus. Então quando uma torcida está cantando, o time acabou de vencer o outro. E essa torcida está cantando o nome, na mente do torcedor adversário, está a derrota que ele teve para aquele time. Por isso que a Bíblia diz que suscita ira. Mas quando você louva, você prende os nobres em cadeias e em grilhões. Você prende o inimigo, ele vem para você e você prende ele. Então quando você começa a cantar, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Foi isso que Deus fez. Diz, coloca cantores na frente. E vão cantando e louvando o meu nome. Aí foi um grupo de louvor lá cantando. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aí o outro coral respondia de lá. Foi ele que fez os grandes luminários. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Foi ele que nos deu vitória ao EG, rei de Baçã. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Foi ele quem abriu o mar vermelho. Os inimigos estão escutando e dizem, ei, a gente vai lutar contra esse povo aí? É contra eles. E a Bíblia diz que cinco reis se juntaram, né? E a Bíblia diz que um começou a ajudar a matar o outro. E eles vinham cantando, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Foi ele quem criou o sol, a luz e as estrelas. Nós vamos lutar contra esses aí. Quem inventou isso? Aí começaram um a matar o outro. A Bíblia diz que quando eles chegaram, eles só viram os inimigos corpos no chão. E passaram três dias levando bênção para casa. Aleluia. Imagina aí, três dias. Quem aqui já viu filmes que o cara joga dinheiro lá em cima e todo mundo tenta pegar o máximo que pode? Já viu? Imagina, três dias levando bênção para casa. O máximo que você puder pegar, vai embora. Três dias, volta de novo. Menino, aí você chamava seus filhos, seus sobrinhos, chamava. Corre! E a Bíblia diz, eram joias, ouro, gado, prata, tudo que eles precisavam, comida, tudo em abundância, vestes, olivais, coisas de excelência. Três dias, porque eles decidiram louvar antes de ver. Você entende? Então, quando você está louvando, o que é que você está fazendo? É a maior expressão de sua fé. É sua fé falando. Eu não estou vendo, não estou tocando, mas eu estou crendo que Deus está trabalhando. Eu amo essa música que diz assim. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Ega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Yeah! Diga para o seu vizinho, louve no meio da pressão. Louve no meio da circunstância. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Libere sua fé no que Deus diz na palavra dele. Presta atenção. Diga para o seu vizinho, isso é o que vai acontecer com você. Diga, creia no Senhor, seu Deus. E você estará seguro. Diga, creia nos seus profetas. E você vai prosperar. Diga, Deus mandou dois profetas hoje à noite. Você vai prosperar. Você vai prosperar. Você vai prosperar. Mulheres, vocês vão prosperar. Deus vai levantar mulheres com a unção de empresária nessa cidade. Deus vai levantar mulheres com a unção de empresária nessa cidade. E a unção para empreender. Mulheres, recebam. Chegou a hora de Deus colocar vocês para cima. Não está escrito na Bíblia. Marido girei. Seu marido não é seu provedor. Deus é seu provedor. Comece a crer numa provisão sobrenatural de Deus. Para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Quando você estiver criando para algo e seu marido disser. Cai demais, mulher. Não dá não. Disser. Eu tenho um Deus. Que faz o impossível acontecer. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vá para a sua pia, onde você lava. Ou aonde você se sente confortável. Vá lá cozinhar o seu feijão. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Uma irmã da nossa igreja lá em Recife. Ela chegava para uma irmã. Meu filho, eu gostaria de ter uma máquina de lavar. Ele dizia. Que máquina de lavar? Não tem dinheiro para isso, não? Aí ela. Hum, já aprendi. Eu não tenho que pedir a você, não. Você vai pedir a quem? Pedir a Jesus. Porque Ele também é o meu Senhor. E Ele não era crente. O cara não era crente. Aí ela ficava. Obrigado, Jesus, pela minha máquina de lavar. Obrigado, Jesus, pela minha máquina de lavar. Oh, eu te louco pela minha máquina de lavar. Eu te agradeço pela minha máquina de lavar. O marido diz. Para com esse negócio que eu não aguento mais. Vamos lá no chão. Vem encontrar essa máquina de lavar. Ei, aleluia. Versículo 22. Tendo eles começaram a cantar. Diga, começa a cantar. Isso depende de você, ok? E a dar louvores. Gente, é simples demais receber milagre de Deus. É só isso. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Dirigindo seu carro. Obrigado, Pai. Quem aqui tem uma boca? De onde sai o louvor? E a Bíblia diz. Quem tem boca, louve. Quem respira aqui? Quem respira, louve. O que é o louvor? Fruto de lábios. Simples. Simples. Olha o que aconteceu. Pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon, de Moab e do Monte Saí. Que foram contra o Judá. E foram desbaratados. É isso que vai acontecer com teu inimigo. Versículo 25. Vieram Josafá e o seu povo. Para saquear os despojos. Veio o pastor Jackson e o seu povo. Para saquear os despojos. E acharam entre os cadáveres. Diga. Riquezas. Ei. O que foi que eles acharam? Quem disse que era nessa peleja ou não peleja? A peleja é minha. O que foi que Deus deu a eles? Riquezas. Uau. Diga. Riquezas em abundância. Diga. E objetos preciosos. Diga. Tomaram para si. Mais do que podiam levar. E três dias. Ei. Imagina. Três dias você levando bênção para casa. Porque eram muitos. Diga. Porque eram muitos. Então não tenha medo. Quanto maior for seu inimigo. Mais bênção tem dentro daquele problema. Aleluia. Aleluia. Ei. Todo mundo disse que foi a pedra que derrubou Golias. Foi a confissão. Ei. Que confissão poderosa. Quarenta dias. Imagina na frente da tua casa um homem quarenta dias gritando. Tem uma aí? Agora imagina se você tem um filho que diz. Pai. Ele está falando com quem? Cala a boca. O que quer? Sua mulher olhando para você. E o cara na frente da sua casa. Tem uma aí? O cara era campeão de guerra. Nunca perdeu uma batalha. E os campeões de Israel. Tudo com medo do cara. Quarenta dias. Tem uma. Ninguém dizia nada. Mas chegou um menino. Cheio do Espírito Santo. Cheio da palavra dentro dele. Trazendo queijo. De coalha. E feijão verde com carne de sol. É. Tenso demais. Lá vem ele. Rapadura. Farinha. Trazendo para os irmãos. Ele ouve um grito. Tem uma aí? Davi disse. Ei. Cala a boca. Está doido? O que foi? Esse cara. Esse é o campeão de guerra. Ele disse. Qual o problema? Ele está afrontando o exército. Deus vivo? E começou uma zoada no arraial. Os irmãos correram para ele. Cadê aquelas ovelhas velhas? Por que tu veio para cá? E com quem deixou aquelas ovelhas velhas lá? Fica tranquilo mesmo. Qual o seu problema? Sabia que quando você se levanta em fé. Os irmãos da igreja vão vir com doce. Ok. Então. Resolveram o problema lá. E disseram. Ei. Tem um menino aí que disse que vai lutar. Esse menino aí. Você já sabe a história. Tentaram colocar a armadura dele. Tentou andar. Não conseguiu. Tira isso daqui. Eu vou do jeito que eu sei. Aí. Olha só. Se preocupe não. Esse circunciso vai ser igual ao leão. Que leão menino? Toda vez que o leão vinha comer minha ovelha. Eu matava o leão. O que? Ah é? Eu disse. O urso do mesmo jeito. Toda vez vem um urso. A patada de um urso. Daí eu roubo uma árvore. Eu não sei se você já viu um leão. Mas quando nós estávamos na África. Nós fomos num zoológico lá. E o bichão estava deitado lá embaixo. A gente estava num negócio. Ele aqui embaixo. E a gente ali em cima. E todos os brasileiros querendo ver ele em ação. Só que ele estava ali deitado, dormindo. E a gente. Ei, ei, ei. Uau, uau. O brasileiro não sabe como era. Aí os outros ingleses tudo parados. Batendo foto. Saiu o fi. A gente. Ah. Queria recordar o leão. Meu menino pegou uma garrafa d'água dessa aqui. Aí jogou assim. Caiu dois pingos no leão. Dois. Pim. Aí o leão foi. Meu amigo. Correu todo mundo. Foi uma correria dentro daqueles. Só porque o bicho foi. Eu imagino o rugido dele. Agora. Eu não sei se você assiste o Netgeal. Eu gosto de assistir demais. Quando aqueles bichos estão para dar uma tacada. E botam alguma coisa na boca. É problema tirar. Você imagina um menino de 17 anos. Correr lá. Arrancar a ovelha da boca. Pegar o bicho pela juba e matar. Tem que ser muito. Macho ao quadrado. Tem que estar ungido para isso. Vocês estão comigo? Então. Davi estava fazendo isso direto. No capelo ele fazia. Toda vez que o leão vinha. Não foi uma vez só. Toda vez que vinha. Ele vencia. Ele disse. Esse circunciso será como o dele. E aí ele dá uma declaração. Ele disse. Porque ele afrontou o exército de Deus vivo. E aí a Bíblia diz que ele vai para a batalha. Golias vem de lá. Ele diz. Quem sou eu? Para vir um garoto desse com pedra. Eu vou destruir ele. Eu vou matar e começar a amaldiçoar ele. Aí Davi disse. Hoje mesmo. Olha o que é que fé faz. Fé para afronta em qualquer tempo. Ele disse. Hoje mesmo. O Senhor te entrega na minha mão. Tu vens contra mim com espada. Com lança. Hoje seria revolver. Armas. Mas eu vou contra ti no nome. Uau. O nome de Jesus é poderoso. Você tem o nome dele. Você pode ir contra seu problema no nome. Então eu vou contra ti no nome do Senhor. Diz assim. Foi o nome. Foi a confissão. Hoje mesmo. Deus entrega você na minha mão. Eu vou cortar sua cabeça. Eu vou dar sua cabeça. O resto do corpo. Para as aves do céu. E a Bíblia diz que ele derruba Golias. Ele sobe em cima de Golias. Ele arranca a cabeça de Golias. Ele pega a cabeça de Golias. Pega o escudo de Golias. E pega a espada de Golias. Olha que coisa interessante. E a Bíblia diz que ele não vai para o arraão. Ele sai rasgando o povo no meio. E aí o povo de Israel correu atrás do despojo. Davi foi. Entrou na barraca dele. Colocou a cabeça do lado. Colocou o escudo. E colocou a espada do outro. Ficou lá. Sentado na barraca. Quando eles pegaram tudo. A Bíblia diz que o rei mandou chamar Davi. Davi se levanta. Pega a cabeça de Golias. Pega o escudo. Pega a arma. Vai na presença do rei. Ele está aqui. Quem te afrontava. Você pode ver a cabeça do seu problema cortado hoje à noite. Você imagina que visão deve ter sido para Saul. Olhar para a cabeça daquele inimigo. Que 40 dias e 40 noites afrontou ele. Envergonhou ele. Humilhou ele. Tirou a autoridade dele. Agora a cabeça estava cortada. Parece com Jesus, não? Veio na cruz. Venceu Satanás. Davi não foi para a tenda. Jesus foi para o túmulo. Passou três dias. Ressuscitou. Chegou diante do Pai. E deve ter dito. Está aqui a cabeça. Daquele que afrontava o Senhor dia e noite. Gente, a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. E o diabo sabe que ele está derrotado. Ele quer mentir para você. Mas a vitória é sua.